Música Galera, como vocês sabem que eu estou me tornando um nômade agora Então eu acabei de comprar minha mala e eu vou trazer aqui um box pra vocês, tá? Música Olha só galera, mala de 10kg Deixa eu abrir ela aqui Música Mas tem algum papel aqui? Falar os primeiros passos, tipo como que você faz pra arrumar o cadeado, coisa e tal Agora aqui, o espaço dela interno Música Aqui pra, deixa eu ver aqui de serviço Música Mas tá aí galera, essa é minha mala então pro nomadismo Agora é só aguardar, liberar os voos, as cidades pra gente poder estar viajando Bom, agora é o unboxing da minha mochila Eu acredito que seja mochila porque só ela que tá vindo pela Transfolia Chegou da Transfolia, então eu vou abrir aqui pra vocês, tá? Na verdade eu vou abrir pra mim, né? Porque essa porra aí Chegou aqui a grava Galera, se liga, ó Mochila grande pra caramba Deixa eu colocar ela aqui na sua A mochila fica boa Deixa eu pegar ela por dentro aqui pra ver o espaço interno Aqui é o espaço de notebook Essa parte aqui, pelo que eu vi, ela abre 180 graus Tipo, dá pra mim abrir mais aqui, ó Mas é grande pra caramba Dá pra colocar o notebook aqui O mouse e o teclado aqui Olha aqui o outro espaço interno Pra você colocar Eu achei bacana, essa mochila aqui Ela tem, tem tipo uns espaços aqui na frente Pra colocar alguma coisa que pode cair, derramar, sei lá Aí aqui na frente tem um bolso de assinho Deixa eu colocar coisas pequenas E mais esse daqui Coisa quebrava, hein? Olha aí Eu coloquei coisa pra caralho Coisa pequena, que derrama, sei lá Caneta, apontador, lápis Aí aqui dos lados os bolsos Eu vou enxergar mais uma encomenda aqui São dois fones de ouvido E uma lapela de 5 metros Vou abrir aqui, então Olha aqui, veio bem embalada, hein? Dois caixinhas Bora ver esse daqui primeiro Que obviamente deve estar separado Esse daqui é o... Ah, esse daqui vai ajudar bastante, hein, galera? Agora a qualidade dos olhos vai melhorar bastante Daqui a lapela Como vocês podem ver Vai colocar aqui na camisa, né? E marcar Com cabo de 5 metros Pô, os próximos vídeos do áudio vai ficar bem melhor já, então Esse daqui são os fones Esse fone de ouvido eu comprei com a intenção de Substituir esse daqui Que eu comprei Que vem da Samsung, né? Do meu celular Porque o fone com fio Pra editar vídeo ele é melhor que o sem fio Então por isso que eu pedi eles Tá aqui os dois Pedi dois fones pretos iguais Um eu estava devendo pro João, inclusive Mas ele deve ter comprado outro já É, aqui os fones, bicho Bora ver aqui Ah, agora Vou poder trocar por aquele dele Olha os fones do pai agora pra editar vídeo Bom, acabou de chegar aqui Mais duas coisas Eu acredito que seja o teclado E mais o adaptador lá pro computador Ficar na posição melhorzinha lá Suporte Aqui é o meu suporte pro notebook Pra ele ficar na posição certinha Meu teclado e mouse sem fio Bom galera, olha só Aqui tá o teclado Que massa dele que eu não tinha visto O mouse e esse mouse aqui eu achei bem massa o jeito dele E esse daqui que é o Pro computador ficar mais alto Agora minha postura vai melhorar pra caramba Então vai me ajudar muito essas ferramentas aqui Bom, agora chegou mais um produto Que vai me ajudar bastante É o meu fone de ouvido Vou abrir aqui pra vocês Música 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 Aparentemente tudo certo aqui O meu JBL Tá aqui então O meu fone de ouvido Espero que ele seja muito útil Pois eu vou precisar muito dele Acabou de chegar mais um encomenda minha aqui É o ring light Mais o tripé de mesa E eu tava falando ali Com o carteiro Ele falou que As próximas encomendas Vai demorar mais ainda Por conta da greve Então esse daqui é o tripé Música Música Ó Tô brabo O tripé Então o ring light Música 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 Esse aqui é o ring light Com certeza Ele vai estar ajudando pra caramba Agora é o último produto Que chegou então São dois fones de ouvido E um pisca pisca Pra mim transar pra caramba com ele E assim galera Se você tem interesse em vender Pelo mercado livre Não comete esse erro Que esse cara aqui colocou Tipo ó Aqui tá o produto E ele colocou Essa etiqueta aqui Ela vai dobrada Tá ligado Tipo só vai o destinatário E ele mostrou colocando o valor Então tipo Ainda bem que o valor vai Acho que se fosse um valor alto É possível que haja um extraveio né Porque imagina um carteiro velar Tipo o valor que tá mil pontos O cara vai Querer pegar Porque Não que ele vai roubar Mas tipo assim É mais fácil disso acontecer né Por isso que o valor sempre tem que tá oculto Então vamos lá Nossa Tomei essa luz aqui Eu pensei que era grandona Mas aqui tá os air dots Deixa eu Abrir aqui Aqui os air dots Com certeza Tomara que a qualidade me surpreenda Deixa eu abrir aqui o fico Galera Olha o vacilo Os caras deixou O valor do bagulho aqui Mas da nada não Esse daqui é o pisca Esse daqui Que o pai vai usar Pra transar pra caralho De noite Cara Então se liga na luz Como que ela fica O ruim que tem que colocar Ela tipo noiz e meio Assim Mas Tá bom E esses daqui São os fones Tchau Tchau